Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que você goze, cante, se divirta, que desfrute de tudo que eu fiz pra você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você ou que era um pecador ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei e com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, num olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Não para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você se responde a algo que eu coloquei em você? Como eu posso castigar por ser como você é, se eu sou quem fez você? Quer que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para manipular você, para controlar, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção. Preste atenção à sua vida. Que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida, essa vida é a única que há aqui e agora. E a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, ter certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou. Se você se divertiu. Do que mais gostou? Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredite em mim. Quero que me sinta em você quando beija a sua amada. Quando agasalha a tua filhinha. Quando acaricia o seu cachorro. Quando toma banho no mar. Para de me louvar. Que tipo de deus ególatra você pensa que eu sou. Me aborrece que me louvem. Me cansa. Que agradeçam. Você se sente grato? Eu demonstre cuidando de você. Da sua saúde. De suas relações. Do mundo. Você se sente olhado? Surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas. De repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui. Que está vivo. E que esse mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora. Você não vai me achar. Procure-me dentro. Dentro de você. É aí que eu estou.